E... Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui quem fala é o KaiTrix Vídeo de hoje, família, exatamente, sim, cara Exatamente, códigos novos de Anime Fight Simulator Mas, antes de começar o vídeo, eu quero falar o seguinte, família É... tem... é... Assim, esse vídeo vai ficar muito longo por causa da parte dessa história aí, tá ligado? A minha conta, ela foi basicamente apagada Por causa que me foi escamado, tá ligado? Meus limiteds foram escamados, né? A pessoa que fez isso, tá ligado? Eu conversei com ela, eu falei por que que ela fez isso, tá ligado? Foi lá Ela escamou Aí eu... eu fiz a conta dela, a principal, ser banida E... e o cara, tá ligado? Fez o que? Ele pediu reembolso no prêmio Porque o cara que me escamou, ele pediu prêmio, tá ligado? E... foi lá, mano E é isso, tá ligado? Conseguiu me escamar direitinho, certinho, entendeu? Aí... Quando ele pede reembolso, tá ligado? Minha conta é apagada Mas depois, minha conta é voltada, cara Olha só que milagre, milagre, né, família? Que eu trabalhei demais pra conseguir este chapéu aqui Foi muito trabalho Então, mano É... eu estou esclarecendo um pouco a história, tá ligado, família? Sobre esse acontecimento O cara, ele basicamente... Ele foi safado Ele foi muito safado comigo E... eu não falo mais com ele Eu já encerrei o assunto, tá ligado? Fechei, eu falei, ó Não quero saber de você E você não sabe da minha Fechou? Eu falei, beleza Então é isso Só pra esclarecer a dúvida de todo mundo, tá ligado? Da minha conta O que aconteceu com ela E é isso Então bora lá pro anime fight? Bora lá, artesão? Bora Então aqui, família Eu tenho um convidado especial Que é o Artuzão Tá? E o que acontece? Como eu falei O vídeo de hoje É como pegar os códigos aqui Do anime fight, beleza? Pra você conseguir aí Colocar os códigos Vocês estarão entrando no jogo Claro Aí vocês estarão indo aqui embaixo Chamado Twitter O que vocês estarão fazendo? Todos os códigos Estarei colocando É... Estarei colocando aqui E vocês estarão pegando Não estarei colocando Nos comentários do vídeo Beleza? Então vamos lá É... O código que eu estarei colocando agora É TIGERTV2SUBS Que basicamente você ganha Xícaras Shards Beleza? Então vamos colocar o código Estarei ganhando Xícaras Shards Esses códigos que eu estou colocando A gente vai ganhar Mais de 30k De tícaras E basicamente 2k e 500 de yen Tá ligado? Que é a moeda Aqui dentro do anime fight Então vamos lá Próximo então Vai ser TIGTVSUBS Também de novo Beleza? Vamos colocar o próximo O TIGTVSUBS É... Esse aqui Foi bom Ganhou Xícaras Shards Subfrango Que é basicamente um BR aí Que faz o vídeo Sobre esse anime fight Vamos colocar ele também Estará ganhando aí Xícaras Shards Também Beleza? Vamos para o próximo Vamos colocar então Millis Stone Que é basicamente Esse aqui Opa! Tá expirado Mas você ganha aí Xícaras Shards Beleza? Então vamos lá Então vamos colocar Próximo código Se chama L3NI Nem sei o que é Mas você estará ganhando aí Xícaras Shards também Vamos para o próximo Esse próximo aqui Família Você ganhará também Xícaras Shards Que é o SubNicolas Que é basicamente um youtuber BR Que grava este jogo também Beleza? Vamos colocar E sucesso Beleza? Vamos colocar então Outro aqui De Xícaras Shards Para vocês verem Quanto Xícaras Shards tem É... Esse código aqui É o SubMemperadorMax É... Basicamente ele Eu já usei ele Então vocês podem usar aí A vontade Que vocês estarão ganhando Xícaras Shards Próximo código Se chama Sub2Tank Que é o Basicamente O youtuber gringo Tá ligado? E você estará ganhando aí Xícaras Shards Quanto? Eu não sei Agora vamos lá O próximo código Que eu estarei colocando É o Fav75 Que é basicamente Você ganha 500 Dinheiro Beleza? Próximo código aí Nós estaremos colocando aí O Sub2T Sub2T Planet Milho Que estará ganhando também 500 Dinheiro Ok? No jogo Vamos lá O próximo código É o Sub2T Que é basicamente Você estará ganhando aí 500 Dinheiro Também Beleza? Então vamos lá Próximo código aí Que você estará colocando É o Sub2T Razer Fishing Gaming Que é um youtuber gringo Também Que grava este jogo Então basicamente Você vai usar E estará ganhando 500 Dinheiro Peraí família Vamos lá então Próximo código aqui Nós estará colocando O Sub2T Kevin Gitz Beleza? Que basicamente Estará ganhando também 500 Dinheiro Agora eu estarei pegando Outros códigos Que meus amigos mandaram Beleza? Então deixa eu ver aqui O Discord Opa! Aberto Vamos lá então família É... Vamos colocar o Código que nós estará Colocando agora É o... Deixa eu ver aqui Que o meu Discord Ele tá meio travadinho O código se chama 10k de follows Você estará colocando E estará ganhando aí Um... Eu acho que Dinheiro Ou dinheiro Beleza? Mas é mais xícara mesmo Vamos lá Próximo código Se chama 650k de likes Você vai colocar Sucesso Pronto Beleza Aí depois nós vai ver O quanto que nós tem Beleza? Vamos lá Vamos lá Próximo código aí Que eu estarei colocando também É o OneWhear50Milhões Sucesso Pronto Olha só que legal E o último código Nessa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Agora olha só Quanto que eu tô Família Como eu falei O xícara Charts ia dar mais de 30k E olha só Deu 36k Isso é muito bom Família Tá? É xícara Pra quem não sabe Aqui no jogo Você pode Pra um champion E nesse jogo aqui Ele vai te ajudar Nas batalhas Tá ligado? Na verdade Nos farm Né? É isso Tá ligado Família? Esses foram os códigos Tá ligado? E também A explicação Da minha conta Eu espero que tenham gostado Do vídeo Eu estarei postando O vídeo agora Todos os dias Eu espero que tenham gostado Como eu falei E se vocês gostaram Mano Deixa muito o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque nós tá chegando aí 2k de subs Beleza? Família 2k de subs É muita coisa Tá ligado? Então mano Bora chegar a essa meta aí Que eu estarei fazendo Duas coisas Beleza? Família Duas coisas Ok? Então vamos lá Então É... E também família Eu quero que vocês vão lá Vai lá no canal Do meu amigo parceiro aí Que é o ArthurGamerXD Porque basicamente Ele é um cara Que me ajudou aí Pelos códigos também Beleza? E eu quero que vocês vão lá também Que ele... Ele grava um conteúdo Bem legal Tá ligado? Pra quem quiser um tipo De conteúdo dele lá Pra ver Vê lá o canal dele E vai lá se inscrever E o canal dele também Vai tentar chegar aí Bater a meta de 2k também Beleza? Família Como eu falei Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve É isso Tamo junto Falou Fui Manda tchau Arthur Manda tchau Manda tchau Tchau Manda tchau